Gente muito bom, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de Trine, ou é Trine 4, apresentado por mim, Tropical Angel. Peço deixar o like e perco o botão de inscrição para mais detonando. Fazer aqui a mansão de Hartwood, não, não é Hart não, Hartwood, eu não sei falar, a mansão de alguém aí, ou a mansão, ou ela é o nome próprio da mansão. Vamos lá? Na inglês é péssima, escrita, eu sei alguma coisa, falando, vixi, aí nem se conta. Vamos lá? Vamos fazer melhorias, não é? Vamos fazer aqui o da flecha certeira. Vamos fazer aqui espada relâmpada. Nós temos aqui o perdão da fala. Have you seen Waffles, our cat? She ran away from the fire. If you find her, please take good care of her. If you find our pyromaniac son instead, please return him to the Astral Academy. Look at that portrait, it's young Sully's. So this was his home. Someone or something took a swipe at his siblings. Strange crystal wall. Oh, how curious. I guess it's no coincidence, it's the same color as the nightmares. I guess it's no coincidence, it's the same color as the nightmares. And the water pipes here seem totally wrecked. Might make exploring the ruins a bit more challenging. So we take a little dip here and there, it'll be fine. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 I guess the castle has seen better days. I should say so. Looks abandoned to me. So what is the prince up to coming here? I should say so. Tchau, tchau. 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 Que bom. Ae, pera, nóis. Vamos lá. Tchau. 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 É colecionável do jogo Será que é colecionável mesmo? Simulação Eu comprei com a verdade Tchau, tchau. 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 Que merda! Caralho, meu Deus! Caralho, meu Deus! Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 um pedaço? Nossa, morre Caralho, que milho é esse? A CIDADE NO BRASIL Sooner or later, we'll have to get into a nasty confrontation with the Prince to make him come back with us. Maybe Zoya has it right. We can't just keep on asking him to come along and hope he does. Come on now, we just need to cheer him up a bit and everything will be as bright as rain. Let's go. 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 Ah, o que é isso? 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 Lestes que eu me deixo. Nós não deixamos o Príncipe por trás. Olha, não há caminho para fora, então como você voltar para a Academia com você? Você erra. Há uma maneira para fora. Ele vai ter o momento à vida. Morred por os heros do sábado, o Prince Seleus têm rompido seu sonho. Vamos lá, vamos lá. 34.9% da galera pegou correndo em ruínas. 34.9. 34.9. 35.9% da galera pegou correndo.